A vida além da sepultura, Ramatiz, Atanagilda e Silo Mais, pergunta Jesus quando nos visitou recomendou a necessidade de renunciarmos ao mundo das formas quando afirmou, o meu reino não é deste mundo, por isso ficamos confusos quando os espíritos dizem que nos planos da elevação espiritual como a esfera astral em que habitamos ainda se cultua o prosaísmo dos costumes e formas terrenas qual o motivo desta contradição, Atanagilda? não há contradição alguma, é que falta algum crescimento espiritual para que possa se libertar completamente das formas tradicionais dos mundos subangélicos esse aspecto terreno de nosso mundo a que vos referis é ainda resultante das necessidades psicológicas de nossas almas pois as formas de que falais vão desaparecendo gradativamente à medida que também ascensionamos para as regiões superiores é por isso que em nossa metrópole astral, embora ela tenha algumas semelhanças com a paisagem terrena, já lidamos com coisas mais elevadas e que em sua transitoriedade nos preparam para as regiões de exclusiva abstração mental isto é, na esfera que os calculistas do vosso mundo denominam de plano do mental abstrato essa libertação do mundo das formas a que se referiu Jesus não se entende que o mundo que habitais, mas convosco mesmo de que modo podereis alcançar as esferas do espírito puro onde pensar e viver se ainda partir da terra para cá fortemente escravizados às vossas próprias criações materiais? normalmente aí, no vosso mundo, quando o cortejo funébre conduz o defunto para o cemitério seu espírito ainda se encontra terrivelmente embalaçado nos fios da teia que teceu e em que se prendeu qual a mosca invigilante através do seu exagerado sentimentalismo ainda está preso vigorosamente a parentelas com sanguínea, saudoso dos amigos leais e desencantado com seus detratores em sua mente angustiado desenha-se a figura do lar que havia composto e que tem de abandonar obrigatoriamente onde se destacam as poltronas macias, os seus livros encadernados ao gosto pessoal os seus trajes de padrões simpáticos, jardim com as flores prediletas o automóvel da marca e das linhas preferidas o cachimbo de espuma importado, o caniço tradicional de pesca moderna ou trepe o atrepe elétrica em que fazia o churrasco epicurístico tudo lembra o panorama amigo dóce e serviu que era um entretenimento tão agradável ao desencarnado ele ainda estremece a lembrança da custosa vivenda que codificara para desencarnar na velhice do panorama da cidade natal com os rostos conhecidos e lisonjeiros os ambientes de prosa noturno não havia se preparado para este outro mundo que ele parecia inexistente fantasmagórico e ingênuo a forma ainda era o seu reino, a sua glória, o seu motivo de ser achais porventura que um homem terreno dos que expliquei, dos que exemplifiquei poderá ser lançado intempestivamente num ambiente repleto do mais augusto silêncio onde vibram a vida puramente introspectiva e para a qual não se prepararam pergunta Deus me fingiu também de bom mesmo quando solicitado a libertação das configurações materiais ainda o faz de modo suave, terno e sensato realmente Jesus advertiu-nos de que o seu reino não era deste mundo mas quantos de vós já estáis em condições de desencarnar completamente desligados das formas do mundo ou das coisas prosaicas da terra sem que sinta as faltas delas ou venhas a entrar em perturbação se ainda não puder nem ao menos abandonar o corrosivo alcoólico o fumo intoxicante o bife com cebolas é óbvio que ser-vos ainda mais difícil viver na essência pura do espírito definitivamente afastados das formas é certo que em nosso metrópole não habita almas do quilate de um Buda de um Francisco de Assis Cristina ou Jesus pois seria um paradoxo o fato de precisarem habitar um plano de semelhanças terrenas no tocante aquilo de que já haviam se desprendido quando ainda se encontrava no corpo carnal é o contato gradativo com as formas planetárias cada vez mais sublimadas que vai desenvolvendo no espírito o senso psicológico e o entendimento mental fazendo passar das formas rudimentárias mais elevadas e trocar as expressões mais grosseiras por outros superiores embora sejam formas elas atendem ao senso estético que varia de alma para alma pois, como sabeis, entre dois homens da mesma idade um deles fica radiante de júbilo ouvindo o freio agitado ao passo que o outro só sente verdadeiro prazer ante a execução da pastoral de Beethoven ou dos preludes de Litz um sentido da vista no além pergunta nossos cinco sentidos qual o que impera no plano em que vives no mundo astral modificam-se todas as medidas e terminologias terrestres não podemos, por exemplo, avaliar as distâncias pelo método que empregais na Terra pois não temos qualquer apoio geográfico em que nos basearmos visto vivermos em outras dimensões que estão submetidos a uma ação enérgica inalcançável pelos mais altos padrões vibratórios do mundo físico a nossa atuação se exerce diretamente no mundo interno na causa que compõe as coisas e formas conhecidas do mundo terreno guardamos a impressão de que fomos transportados para dentro do próprio mundo físico em que vivíamos nós operamos na energia livre nessa mesma energia que desce vibratoriamente e se transforma em matéria ou seja, energia condensada como a denominam os cientistas modernos nosso ambiente é interpenetrado por um elemento super dinâmico tão acentuado que escapa qualquer focalização nos cinco sentidos físicos estamos muito além da mais alta vibração do mundo material assim como a luz que não se pode ser agarrada pelas nossas mãos o sol que não pode ser engarrafado e os raios-x que atravessam os tecidos e até as paredes espessas pergunto valendo-se desse elemento astral qualquer espírito consegue obter esses poderes espirituais de operar na energia livre a principal faculdade propulsora da nossa vida astral é o poder mental quando podemos aliá-la a um sentimento crítico bem desenvolvido, desocortinamos então os mais delumbrantes panoramas para as nossas almas e encantamos-nos com os trabalhos criadores que podemos realizar a vontade disciplinada nos torna o mais poderoso instrumento que usamos como um prolongamento vivo dos nossos sentidos astrais podendo penetrar cada vez mais os mistérios de nossa origem e destino principalmente quando nos encontramos em ambientes tão gratos como seja o da metrópole do grande coração a nossa maior ou menor capacidade de visão depende fundamentalmente da maior ou menor extensão de poder de nossa própria vontade por isso nem todos os espíritos de nossa moradia conseguem obter a mesma visão das coisas dos seres muitas vezes quando somos agraciados com a presença de notados visitantes providos de planos mais altos certa parte de nossos companheiros recém-chegados da terra não conseguem vê-los a contento por não poderem se situar na mesma faixa vibratória elevada o mesmo fenômeno ocorre também nas zonas inferiores quando descemos a elas para socorrer os espíritos sofredores nem todos eles conseguem nos observar embora afirmem que não sente a presença no momento em que nos auxiliamos trata-se de um fato lógico e compreensível as frequências vibratórias espirituais muito baixas não podem sintonizar-se as vibrações muito altas do mesmo modo porque as emissões de ondas curtas na radiofonia terrena não podem ser captadas pelos aparelhos de ondas longas no momento em que eu estou ditando esta comunicação não podeis também registrar em vossa visão física a minha presença pois está cercado de uma faixa vibratória demasiadamente baixa e letárgica como é a da carne se tratasse de um médium vidente se se tratasse de um médium vidente e não do médium de que emissivo no momento isto é de alguém com o perispírito mais deslocado para o lado de cá ou que conseguíssemos elevar a nossa frequência vibratória comum até o nível do plano em que atuamos e se então poderem identificar-nos palidamente guardando a ideia de que penetra numa atmosfera de sonhos é assim e assim como nem todos os espíritos desencarnados conseguem ver-nos na mesma disposição de exposições astrais porque variam seus poderes mentais e qualidades morais os próprios videntes terrestres não entrevêm com toda exatidão os mesmos fenômenos porque também variam em sua capacidade vibratória o que lhes dificulta focalizar as cenas do plano astral pergunta a visão do espírito desencarnado em vossa metrópole é semelhante à visão dos nossos olhos físicos na terra atanagido na crosta terrena a visão das criaturas humanas poderia ser mais ou menos boa se não ocorresse a redução visual proveniente de enfermidades defeitos ou cansaço nos olhos mas enquanto a visão humana é adstrita exclusivamente aos contornos das formas físicas e somente realizada sob a luz solar ou artificial no mundo astral não podemos ver as coisas nós podemos ver as coisas independentemente de luz tanto no seu exterior como no interior tendo a impressão de que as viramos pelo avesso e o mais importante é que podemos projetar a vista em todos os sentidos tomar conhecimento de todo e qualquer detalhe submetendo tudo a um exame que poderíamos designar de visão de profundidade acresce que enquanto os olhos da carne exigem uma direção dada pelos nervos oculares para que tenham conhecimento daquilo que eles podem ver transmitindo ao cérebro apenas imagens focalizadas diretamente a nossa vontade age de tal modo num ambiente que melhor sentimos do que vemos em certas ocasiões de hipersensibilidade tenho observado que toda a organização do meu perispírito se transforma no maravilhoso campo visual em que me sinto as coisas provindas de todas as direções tornando-me assim um centro de visão em sentido esférico e capto todos os fenômenos situados ao meu redor sob a estranha impressão de que vejo tudo com o poder de mil olhos a necessidade de vir na terra exige a imediata focalização dos olhos sobre os objetos desejados além disso, para que o espírito possa ser conhecido possa ter conhecimento de que é focalizado do que é focalizado e estar na dependência das transformações vibratórias que o aparelho visual deve efetuar para a divina sensibilidade do espírito ademais, essas vibrações precisam atingir toda a área do perispírito para que então a alma tome conhecimento do que os olhos observam pois esses, na realidade, significam apenas um acessório ou seja, um transformador da visão exterior para as vibrações de alta frequência que são receptivas à organização etéreo-astral do perispírito o nosso poder visual está à superfície de todo o perispírito e assim torna-se um captor de imagens em todas as direções em lugar de precisarmos de um par de olhos para captar as imagens e as transmitindo uma frequência vibratória acessível ao nosso espírito nós, no astral, as captamos diretamente em sua fonte natural vibratória levando-as para a contextura do nosso perispírito e dispensando as funções complicadas da visão física pergunta supõe que a vossa metrópole seja um ponto astronômico no espaço como vereis como veríais o firmamento ou o nosso sol olhando desse ponto local a sensação seria a mesma que tinhas quando estava encarnada em nosso planeta Atanagil de nossa metrópole vemos o firmamento da mesma forma como o veis na da crosta terraque embora se nos apresente mais luminoso e mais repleto de vida quanto seja a possibilidade de penetração interior de nossa visão espiritual é óbvio que sua cor difere profundamente da cor da atmosfera física que envolve o globo terráqueo porque estamos situados na intimidade dessa visão limitada para a voz pelos olhos da carne nos sentimentos nós sentimos as coisas de outro modo e penetramos com mais eficiência em toda a sua realidade exterior pergunto darei uns exemplos para que melhor compreendamos que as coisas vistas pelos nossos olhos físicos são abrangidas em toda a sua extensão e realidade pela visão dos espíritos desencarnados poderei fazê-lo? Atanagil essa maior ou menor acuidade visual interior depende muito do tipo de espírito pois à medida que nos elevamos para estados mais sublimes todo o mundo oculto se nos revela o mais intenso povoado de energias que antes haviam escapado da nossa observação de caráter inferior supondo que nos encontrais observando um vaso contendo água doce, quente, perfumada e ainda eletromagnetizada que vezes nesse vaso com os olhos físicos? pergunta sem dúvida só vezes a água e apenas notais a sua forma e incolor pois se quiseres sentir a temperatura, o perfum é o magnetismo ou mesmo o sabor 3 que vos valer do tato ao fato do paladar no entanto se o meu espírito desencarnado estivesse presente no local faria uso da faculdade que vos descrevi e poderia captar todo o seu perispírito simultaneamente todas as diversas sensações contidas no vaso de água apenas usando a sua vontade e na percepção dos vários fenômenos ali existentes há essa diferença porque os cinco sentidos do homem não passam de janelas vivas ou aparelhos sensórios que devem transformar os diferentes fenômenos do mundo exterior numa vibração que o espírito desencarnado pode recepcionar diretamente ao passo que ele não pode fazer não pode fazer é evidente pois que na posse do corpo físico o mesmo liberto dele o verdadeiro receptor de todas as sensações é os fenômenos e fenômenos do mundo físico o astral ainda é o perispírito desse modo aquilo que percebemos dificultosamente quando no comando do corpo carnal podemos captar diretamente e sem os sentidos físicos intermediários quando desencarnados pergunta tem-se porventura outra concepção do sol ou possuídos uma visão uma visão melhor do que a nossa está na Gilda o sol que vê diz no firmamento e que vos aquece com seus raios caloríficos é o mesmo que banha as colônias e cidades astrais existentes em torno do globo terráqueo no entanto para vós é um astro de ação mais física enquanto que nós o sentimos interiormente isto é, na sua plenitude astral o nosso ambiente pode ser integralizado pela substância astral dispensa a ação propriamente física do sol mas recebe toda a sua energia astralina a fim de se poder cumprir os objetivos de renovação espiritual dos desencarnados pergunto como poderíamos compreender melhor essa diferença de ação do sol em vossa metrópole acima de sua expressão comum por nós conhecida a Tana Gilda creio que não vos é estranho o fato de o cosmo todo se encontrar interpenetrado de uma energia que se adensa em torno dos orbes na forma de substância astral a começar pelo próprio sol do nosso sistema solar cada planeta o asteroide possui a sua atmosfera de fluido astral que o envolve na conformidade do seu volume rotação e idade sideral deste modo a Terra requer também as energias físicas do sol que ele nutre a vida física ao mesmo tempo em que a sua esfera astral é invisível sob considerável dinamismo também exige essas energias que devem entreter a sua vida interior nos cursos educativos de nossa metrópole tenho aprendido que os espíritos que findam as suas encarnações na Terra e terminam a sua educação no mundo astral passam em seguida para um outro plano mais interior denominado mundo mental concreto onde ainda existe matéria mental mas de tal sutileza que lhes atende instantaneamente aquilo que pensam e desejam explica-nos então que esse mundo mental concreto também está muito além da natureza vibratória do mundo astral assim como a nossa esfera astral também se encontra muito além dos fenômenos da Terra e o Sol como centro de vida e sustentáculos de todo o nosso sistema solar continuar a alimentar todos os demais mundos interiores da vida espiritual assim como nutre a crosta terrestre embora cada um conforme embora cada um conforme a energia correspondente ao seu meio de vida embora o Sol seja, pois, um Sol há um Sol físico para a Terra física um Sol astral para o mundo astral e um Sol metal para o mundo mental concreto penso que o exemplo da água quente, perfumada e magnetizada pode dar a ideia de três estados diferentes num só corpo calor, perfume e eletricidade não elemento a água numa graduação cada vez mais delicada assim como a manifestação do Sol físico é mais grosseira do que a do Sol astral e este também mais rude do que o Sol mental é por isso que na metrópole do Grande Coração nós aurimos a luz do Sol na sua manifestação mais pura e dinâmica porque também nos movemos num mundo de energias semelhantes como é o mundo astral acredito que a ciência terrena já não mais duvida de que o Sol é antes um foco de luz do que de calor essa luz é que se transforma em calor assim que encontra a resistência do bioma da atmosfera terrestre e então chega até vós na forma de raios caloríferos assim a energia principal pura ou dinâmica do Sol é a luz e não o calor pois este já é energia degradada se quiser de saber por que motivo em nosso mundo astral nós aproveitamos a energia mais elevada do Sol é só compreender que enquanto recebeis raios caloríferos que se infiltram através do bioma atmosférico da Terra nós recebemos diretamente o Sol em sua dinâmica natural de luz pergunta o DCI é considerar que os olhos da carne estão para o mundo espiritual assim como os anteparos estão para a luz material os vossos olhos não são propriamente anteparos da realidade espiritual e pelo contrário significam preciosos órgãos que vos permitem a visão grosseira do plano da matéria não devemos olivar que os olhos carnais não são os redutos da verdadeira visão do espírito nem causam prejuízo ao entendimento exato dos mundos interiores mas são resultado de um dos mais avançados esforços da natureza física a fim de que podeis ter noções do mundo físico tão necessário ao nosso aprendizado sideral quando de posse dos olhos da carne eu atuava no mundo material circunscrito apenas do que deveria servir de lições a alma reencarnada só podia ver os seres e as coisas desde que os meus olhos estivessem sob a iluminação da luz exterior do Sol ou da artificial da Terra como um homem físico não conseguia enxergar no escuro não tendo sequer o privilégio de que gozam os gatos alguns outros animais e diversos insetos isso porque os olhos do homem exigem a luminescência exterior na medida em que lhes foi dada para poder cumprir a sua função vital mas depois que o deixei o corpo físico fiquei surpreendido com a precariedade dos olhos carnais e com a maravilha com a maravilhosa capacidade visual do espírito desencarnado que se serve especialmente de sua vontade treinada para satisfazer os seus anelos se vos utilizasseis de óculos com lentes bem escuras para contemplar as paisagens ensolaradas e coloridas das enciadas de Nápoles Guanabara ou Flórida é claro que tereis uma impressão obscura e pobre da realidade no entanto assim que vos desvencilhasseis das lentes escuras ficaria surpreendido diante das indescritidas belezas que vos ofereceria a visão límpida também me senti deslumbrado diante do panorama sobero e celestial que se me deparou logo após ao desencarnar e me desvencilhar dos olhos físicos pois embora estes prestem excelente serviço no trânsito da vida material não consegue revelar as belezas do astral superior que se situam num campo vibratório muito sutil muitas almas de boa estipe espiritual confessa que após desencarnação pareceriam que viviam num quarto escuro e fora acesa prodigiosa luz que lhes descobriu o munificente palácio príncipesco repleto das mais deslumbrantes dádivas celestiais nós aqui somos tomados de imensa piedade para conscientistas filósofos ou sábios terrenos que afirmam enfaticamente que nada mais existe depois da morte do corpo eles acham que a vida real é exatamente aquela que se nota nas formas passageiras do mundo terreno mas quando retornam quando retornar é um astral muito grande lhe será humilhação ao comprovar a falsidade de uma concepção tão infantil pergunta como é que podeis ver o sensitivo neste momento em que recebe o vosso pensamento e passa para o papel qual é a espécie de vossa visão neste instante Nathanael repito meus olhos não estão mais adstritos à visão limitada do mundo material que está sujeita à luz solar artificial a luz que me rodeia é muito diferente ilumina tudo desde o seu interior por cujo motivo posso penetrar até no recôndigo de vossas almas inclusive a do médio de Kim Siv quando olhares um homem em mundo físico só podeis vê-lo na sua configuração exterior porque a luz solar artificial só se derrama sobre os seus contornos é bastante que se faça à noite para que não mais o possais ver salvo se vos utilizar da luz artificial assim enquanto os vossos olhos físicos só permitem observar aquilo que a luz do mundo material ilumina nós tudo podemos ver graças à luz que há no interior de todas as coisas e mesmo em nossa organização perespiritual eu enxergo o médio neste momento não como ele o é para vós mas como era antes de se reencarnar e como será depois de abandonar o seu corpo na sepultura aí na terra vejam em sua figura propriamente espiritual no seu veículo etéreo e astral que serve de intermediário entre o seu espírito e o corpo de carne a mim que já estou desencarnado e distanciado vibratoriamente do vosso mundo material o corpo físico não serve mais de relação porque tenho contato com o médio através de o seu perespírito que atua no mesmo plano em que me encontro liberto residências e edificações perespírito residir em alguma casa semelhante ao que temos no nosso mundo material sim para mim essa casa é tão consistente quanto as que construís com alvenaria de tijolos ou com cimento armado a extraordinária superioridade das construções do mundo astral sobre as edificações terrenas consiste no fato de as primeiras serem com a substância luminosa absorvida de nossa esfera que tem em vulgar a capacidade de condensar os fluidos mentais ou dos seus moradores e depois devolvê-los num teu balsamo com o então agressivo na conformidade das emoções e nos pensamentos produzidos no ambiente logo depois que fui hospedado na metrópole astral do grande coração aprendi que toda irradiação proveniente de nossas emoções descontroladas causa desarmonia no ambiente que residimos por cujo motivo devemos manter a nossa mente vigilante cooperando assim para que permaneça nesse ambiente a aura de tranquilidade que é natural nas almas equilibradas devemos evitar a predominância das vibrações nocivas que se formem no campo íntimo de nossa própria aventura no mundo astral por causa dessa provendências salutares que representam a proflaxia mental realizada presenteiramente pelos moradores de nossa comunidade astral adquirimos hábitos melhores que os cultuávamos desordenadamente no mundo físico nós nos adaptamos pouco a pouco a um padrão de vida em que só entram atividades e pensamentos elevados que nos ajudam a dominar o psiquismo inferior e repelir as velhas sugestões das paixões animais substituindo-as por novos hábitos que futuramente muitos nos ajudarão para conseguirmos o equilíbrio a coesão psicofísica nas reencarnações terrenas esse trem de vigilância mental sobre a natureza dos nossos instintos instintos perigosos facilita-nos a eclosão dos elevados princípios espirituais sobre a velha animadidade terrena pergunta a construção da casa em que residir se obedeceu a processos e padrões já conhecidos na terra a construção de edifícios casos ou quaisquer departamentos de nossa comunidade astral difere muito do que é habitualmente separar na terra embora a substância do meio astral em que reside seja de propriedade comum dependemos da permissão de permissão dos nossos maiores para obter-lhe e com ela edificarmos nosso lado que deverá ficar em perfeita harmonia com a nossa própria índola psicológica e com a natureza dos sentimentos já desenvolvidos isto é um direito que se adquire principalmente pela prestação do serviço útil amoroso em favor da humanidade que o preste que o preste nas colônias e metrópoles astrais quando desencarnados que tenhamos prestado durante o período de nossas encarnações no mundo físico autorização para nos servirmos da substância astral que é o principal elemento da relação e da vida exterior em nossa esfera pode ser sempre duplicada em face de créditos suplementares conseguidos em tarefas sacrificais exercidos nos abismos do astral inferior onde gêmeos infelizes delinquentes da espiritualidade do mesmo modo certos labores da natureza mais importante o juntacrosta terrestre também confere melhores credenciais para estabelecermos para estabelecermos um programa de vida mais elevado no astral pergunta uma vez que os moradores da vossa metrópole constituem seus lares por parte deles a preocupação que os terrenos tem de manter o aceio e promover a melhoria estética de suas habitações em qualquer plano da vida o espírito é o verdadeiro agente que cria as modificações no meio onde se encontra no mundo material cada residência revela por meio do seu aceio de seus objetos ou decorações o senso estético o grau de higiene o capricho o gosto e a inteligência dos seus moradores é verdade que entre homens detentores de grandes fortunas terrenas existe grande diferença na compreensão da harmonia da utilidade do senso prático na utilização inteligente do seu patrimônio material há por exemplo o novo rico que não possui ainda ainda o senso fidalgo da residência aristocrática costuma atravancar o seu palácio com as mais tolas quinquelharias e dotá-lo de enfeites mais ridículos e então em lugar de se tornar uma vivenda agradável e útil o seu palácio mais se assemelha aos históricos museus de bunge-engangas anacrônicas e que de modo algum poderia vibrar com a emotividade da alma raro os homens sabem combinar as matizes das cores dos seus aposentos com a disposição das luzes ou então o tipo de seus móveis com a harmonia das decorações a fim de ajustar a função útil de cada aposento ao sentido estético de sua ornamentação em nossa moradia astral que é integrada por espíritos mais compreensíveis desligados do espírito de futilidades de futilidades inexpressivas tão comuns as vivendas terrenas tudo aqui se opera sobre um sentido de harmonia que nasce dos nossos espíritos como se as nossas emoções contagiam essas coisas que nos afeiçoamos a intenso júbilo de nossa parte quando comprovamos que a nossa consciência se estende sobre tudo que nos rodeia como se fosse delicado o manto ateresado pois está completamente liberto dos interesses egoísticos das vaidades tolos da carne vivendo só em razão da paz e da ternura que fundamentalmente o nosso ambiente que fundamenta o nosso ambiente e relações reconheço que não podeis avaliar essa nossa alegria espiritual em que a nossa alma se transforma num pequenino sol sustentado sustentando diversos mundículos que cria e influencia dando-lhes a sua vida impregnando-os com as suas emoções e pensamentos simpáticos pergunta tomando por base a nossa vida física podreis nos explicar melhor essa relação entre a alma e os objetos que acertam na terra comumente baseais a vossa alegria e aventura nos colecionamentos indiscriminados de objetos e utilidades cuja aquisição vos é habilmente sugerida pela propaganda comercial que muitas vezes consegue despertar em vós desejos e insatisfações que de modo algum suspeitáveis que existissem então inverteis o trabalho real do espírito pois ele em lugar de alimentar a vossa aventura com a aquisição dos valores definitivos cuida de amutar objetos materiais e coisas atrativas de um mundo provisório esquecendo-se de que mesmo o diamante mais precioso não consegue superar o valor da bondade do amor que o espírito inteligente pode despertar no seu coração criar esse falso desejo de bem-estar e vos afastais dos altos ideais do espírito ante a descuidosa escravidão a que vos submeteis para as coisas terrenas acontece porém que a nossa insatisfação e inconstância muito comuns quando estamos na terra não tardam em fazermos quebrar os elos de simpatia que mantínhamos com os nossos próprios móveis enfeitos e objetos de uso que antes não serviam tão agradavelmente pois logo nos vem o desejo de os substituir por outras coisas modernas então passamos a vida terreno em constante insatisfação porque dedicamos toda a força de nossa alegria e paixão a coisas que só reagem a mediocridade do sentido físico e são impotentes para desenvolver em nós os valores eternos da alma deixemos dominar pelas emoções infantis das coisas novas e modernas e esqueci de que em breve essas coisas também hão de se tornar velhas e antipáticas além disso influi sobre nós a opinião alheia quanto aos objetos e coisas que nos ligamos egocentricamente no mundo quando essa opinião é agradável para nós faz subir a coluna de nosso termômetro emotivo se é desagradável esfria-nos o entusiasmo e a alegria da posse mas enquanto as coisas materiais são demasiadamente inertes no seu padrão vibratório e não se relacionam diretamente com o nosso espírito as coisas astrais estremecem a nossa simples presença dotadas como são de uma vida que se ecoa de nós mesmos a matéria denso permanece isolada de vós mesmo pois não reflete o nosso júbilo o vosso júbilo nem pode participar de vossa emoção espiritual porque só apercebeis através de singeleza dos cinco sentidos na terra podemos nos apaixonar fortemente por um luxuoso veículo mas isso o fazemos por sua beleza utilizando utilidade ou conforto no entanto no entanto ele não participa conosco dessa emoção interior é apenas um objeto inércio que deprecia e envelhece a cada segundo depois que consideramos construído e com o seu envelhecimento e depreciação vai-se também a intensidade do nosso júbilo e o prazer que nos proporciona quando novo depois de desencarnados quando passamos a entrar em contato direto com ambientes de certa superioridade espiritual aumenta-nos a sensação de sentir e viver porque a substância astral se torna um elo entre nós e as coisas exteriores ela reflete com agudeza a nossa gama psicológica a estesia de nossa alma derrama colorida derrama sobre os elementos com que nos relacionamos a essência colorida que se projeta de nossas aulas aumentando a vivacidade vibratória é certo entretanto que essa matéria astral assim como é capaz de reter os mais variados motivos e motivos do nosso espírito também costuma coagulasse na forma de matéria escura e repulsiva quando nos descontrolamos sobre o domínio das paixões interiores inferiores pergunta malgrado as vossas explicações anteriores pensamos que essa sensibilidade do espírito para com os meios e os objetos se referem unicamente aos reflexos dos seus estados emotivos não é assim? Atanagino o nosso mundo o nosso mundo é a reflexão do nosso próprio estado interior espiritual não há dúvida porém é ele que nos reflete não nós que o refletimos exclusivamente não se trata apenas de uma criação mental introspectiva mas de uma criação que se reproduz fenomenicamente num ambiente como resultado positivo daquilo que criamos na intimidade da alma podereis supor como um vivíssimo projeto cinematográfico afixar na tela exterior do astral a súmula dos nossos sonhos e desejos os quais por sua vez se entrosam aos sonhos e desejos de outros companheiros pergunta desde que as coisas materiais do mundo terreno não podem produzir modificações interiores e fundamentais na alma não seria ingenuidade de nossa parte supormos que coisas semelhantes possam exercer influência nos desencarnados apenas por questão de substância astral atanagem à medida que o espírito aciona ascensiona para regiões superiores também ingressa num campo de energias mais sensíveis e que reagem com prodigiosa eficiência às suas mais fracas irradiações mentais é claro que o pensamento não pode ser não pode erguer uma pedra do mundo físico quando aí vos encontrais pois para isso se enriquece um empreendimento das mãos ou de uma alavanca mas no plano onde o ambiente se exclusivamente constituir de matéria mental o pensamento atua diretamente nesse meio produzindo ou criando imediatamente aquilo que deseja é fora de dúvida que apesar do pensamento de ser energia mental concretizada não pode agir diretamente na pedra que é matéria assim como de acordo com a lei vibratória tão pouco a pedra consegue mudar mudar a natureza essencial do pensamento entretanto em nossa esfera ainda vivemos entre a matéria mental do plano superior e a matéria física do plano inferior tudo aquilo que criamos ou pensamos encontra-se vigorosamente impregnado na própria substância mental do nosso pensamento assim as nossas emoções e júbilos associam-se e refletem nas próprias coisas que criamos porque estas possuem um pouco de nossa própria substância mental graças a essa vivíssima reação do ambiente ao nosso pensar e sentir porque o meio astral que nos cerca também se encontra impregnado de nossos pensamentos ou energia mental gozamos a impressão de que estamos ligados às coisas que nos rodeiam e que só aparentemente está fora de nossas almas pergunta podereis dar-nos um exemplo mais simples para melhor compreender nesse assunto ainda tão complexo para nós Atanagildo pois não quando as nossas almas estão dominadas pelo júbilo e pela ternura das coisas sublimes também as coisas que nos cercam na morade astral se impregnam do toque poético e emotivo de nós mesmos ligando-se efetivamente à intimidade de nosso mundo espiritual aqui a nossa aventura não depende de elogios ou de opiniões agradáveis consequentemente a admiração por aquilo que nos é simpático também a nossa euforia espiritual não aumenta ante a comprovação de que certas coisas ou objetos a que muitos nos afeiçamos são mais úteis mais modernos ou mais aristocráticos todo o nosso bem-estar se fundamenta nas realizações íntimas do nosso espírito embora as coisas e os objetos que nos cercam sirvam para se comprovar no seu do ambiente a exata natureza de nossas disposições espirituais pergunta qual a superioridade das edificações e decorações dessa metrópole astral em comparação com os tradicionalismos das edificações terrenas Atanagilo o que se observa de mais importante em nossa moradia astral em relação à terra é a genial combinações entre as suas edificações arquitetônicas e as fascinantes decorações que lhe podem ser proporcionadas pela riqueza de cores luminescentes pelos maravilhosos recursos fornecidos pela prodigalidade das flores depois do grande logradouro em forma de heptágono que se situa no centro principal da metrópole surgem os edifícios residenciais que vão se tornando cada vez mais numerosos à medida que se afastam do perímetro central eles ocupam toda a zona norte sul e leste que constitui o principal agrupamento residencial da cidade enquanto todos os departamentos e instituições educativas científicas ou artísticas se situam por toda a área da zona oeste formando vasto triângulo que se confina com um horizonte astralino no entanto esses prédios palácios ou instituições não se agrupam sob a mesma rigidez geométrica nem formam intermináveis filas de fachadas marginais cumpridas ruas marginando cumpridas ruas como se acontece na terra mas são construídos em blocos à parte em grupos caprichosos intercalados por bosques frondosos cada conjunto de edifícios situa-se no meio de belos jardins de almofrar alfombras floridas entremeados de pequenos lagos e canais de água cristalina cujos leitos são machetados de lâminas coloridas e transparentes essas fontes semelhantes a espelhos líquidos e de reflexos policrômicos são marginadas por delicadas faixas de pequenos arbustos odoríferos que embalsam a brisa com seus perfumes embriagadores e que sempre me faz lembrar a fragrância do sândalo da rosa ou do odor inebriante do jasmin os arvoredos internos abraços de vegetação florida intercalam-se de espaço a espaço formando graciosos bosques de sombras refrescantes emoldurados com um halo de suave luz solar astralina arrecantes maravilhosos e clareiras de sonhos prispêsicos onde delicados bancos de porcelana transparente lançam reflexos de cores eterezadas e se balouçam suspensa entre colunas de uma substância rosa muito quieta da forma mais ou menos da espuma do mar em torno desses bancos sem grinal das trepadeiras pejadas de cachos de flores aromáticas que se casam aos festivos banquetes da luz e risada do plano astral quando vislumbrei esse aspecto paradisíaco do além estava certo de que havia despertado no seio daqueles jardins famosos e conchins floritos da Grécia onde os poetas os filósofos músicos e os cantores em festa sublimavam na vida humana a misteriosa saudade dos mundos celestiais pergunta esses edifícios são construídos sobre as mesmas linhas arquitetônicas conhecidas na terra os grupos de edifícios revelam à primeira vista as linhas arquitetônicas e os estilos próprios das raças mais civilizadas do mundo terreno a blocos de uma pureza grega cujos palácios de base e capitais jônico tem as suas extremidades em forma de conchins marmorinos onde as volutas se enovelam na forma de adelgaçadas espirais o gosto em dúzia revela pelas indefectíveis construções rendilhadas com telhados canônicos e cobertos de folhas douradas pela substância astral os pagodes chineses tem seus equivalentes em nossos metrópoles embora sob um sentido de alta espiritualidade a edificações semelhantes ao velho estilo álibi que lembram por vez as bases quadradas encimadas por cúpulas cercadas de altos minaretes que eram próprias das tradicionais mesquitas de orações a lá e de reverência a Malmé o velho egito é reverenciado pelos edifícios de áreas abertas espaçosas que se confundem com os luxuriantes platanos e canteiros cobertos pelos cativantes margaridas que na forma de prodigioso tapete florido cantam as glórias do nilo milenário todos os demais prédios e edificações da metrópole astral também se cercam de vastos jardins pejados de flores onde se destacam principalmente os tipos exóticos de cálices e taças de cor de um gema cintilante enquanto no centro das corolas a corubir parece uma gota de sangue refugente o aroma que se evola dessas flores muito me faz lembrar o perfume da açucena embora não lhe possa descrever a misteriosa fragrância que invade a sensibilidade magnética do nosso perispírito quando apenas os roçamos de leve quase todas as residências são espações ligando-se os jardins com os aposentos interiores onde a brisa se encarrega de renovar a atmosfera odorífera sobre os portais extensos em sua maioria existem relevos delicados que em seus ternos arabescos simbolizam a comunidade do grande coração pergunta desde que se trate de uma metrópole astral com características predominantemente brasileiras não deveria ela possuir edificações mais condizentes com o nosso ambiente e estilo nacional já vos notifiquei da despreocupação do nacionalismo nas comunidades do mundo do mesmo nível espiritual na metrópole do grande coração os espíritos desencarnados que atualmente habitam embora provenham do Brasil são egressos de algumas civilizações milenares que já existiam muito antes de ser descoberto o vosso país a comunidade propriamente brasileira ainda não atingiu o meio milênio de existência muitos espíritos que se encontravam e ainda se encontram encarnados na vossa pátria procedem das coletividades persas egípcias gregas hindus e hebraicas a maioria dos habitantes de nossa metrópole não possui mais de duas ou três encarnações no Brasil ao passo que já viveu dezenas de vezes noutras civilizações orientais isso quer dizer que o conteúdo espiritual dessa maioria propende mais para a psicologia do oriente em lugar de propender para o ambiente brasileiro pergunta mas essa propensão para estilos e cultuados para estilos cultuados pelas civilizações antigas não representa porventura certo conservantismo por parte dos espíritos desencarnados em vossa metrópole isso não está em contradição com o grau evolutivo que já alcançaram no domínio dos sentimentos regionalistas terrenos é fora de dúvida que muitas das vossas edificações consideradas modernas e progressistas não passam tão bem de estilos deformados ou de generações arquitetônicas que são levadas à conta de libertação de formas o espírito sábio artista pode extrair das coisas do passado aquilo que é realmente genial estético e sensato uma vez que o próprio tempo não consegue destruir a ideia cujo fundamento seja o sublime e o verdadeiro em nosso metrópole nunca desapareceu a preocupação básica de ciúme e a beleza da cor a magia da luz atendendo-se sempre as linhas edificativas capazes de evocarem as principais características emotivas das raças terrestres que plasmaram as bases do organismo carnal brasileiro embora esses desencarnados não sejam saudosistas emotivos do mundo terreno eles se fazem grátis aos climas geográficos onde aprimoraram o sentimento e desenvolveram a razão reverenciando nos seus estilos arquitetônicos e na delicadeza das ornamentações aquilo que sem forma ainda lhes fala ternamente a natureza efetiva da alma a vida além da sepultura Ramatiz Atanagil Desílio Mais Demacia o O A O Floer